Vai faltar um goleiro, silencio, beleza, volante, naingolã, mate, e aí vem... Nossa, esse secretão é um trabalhinho. Mano, o bagulho é desafio pro gol. Como tem atrasalado nessa merda, né, cara? Eu fico imaginando, cara. Como tem atrasalado nessa merda, cara? O time da Holanda tá bom pra montar, né, Rafa? Porque tem aquela caixa lá dos holandeses. É, tem uma galera, é, né? É, eu peguei o Silvius, assim, eu tenho uns contratos pra vencer, 3 estrelas, eu peguei o Silvius. Se eu tivesse guletão, eu ia jogar com a Holanda aqui. Nossa, meu Deus. Tem uns caras lá aqui. No Holandinho eu tenho a zaga inteira, saca? Só não tem um... O Dike, cara. Eu tô aqui montando pra divertir. Deixa eu ver aqui os golantes. Eu quero, tipo, eu tô querendo pegar jogador aleatório aqui. Esse cara aqui, eu não tive esse ânimo. Tanto de contrato que ela tá dando aí, dá pra você montar a seleção só com aquele skate ali. Não, 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 tá? Eu vou trazer. Cara, esse copo mais aqui. É uma porra mais 47. Deixa eu ver se deu áudio aqui. Pô, Silvius, olha. Chega e põe o golante no 70 centavos aqui. Ah, faz um gol, porra. Vai tomar no cu, caralho. Por que que o meu jogador só chuta no meio do gol? Tem gente que vem falar que essa porra não é manipulada, caralho. Tem chapa de R2 e o cara chuta no meio do gol, porra. Não, 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 não. A bola sério, mano. Mano, eu já comprei tanta cartinha e dei uma carta especial. Tá, mano. Não, 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 não. Mano, eu concentro, cara. Fica de boa, pega uma cerveja. Ah, moleque, vou trazer esse moleque aqui, ó. Esse Xavi Simons. Meu americano dele. Tá, jogado. Xavi Simons, mano. Mate. É um minitão, cara. É um minitão, caralho. Olha o Militão, cara. Olha o Militão, mano. Mano, olha a porra do Militão especial, véi. Ai, cara. Olha o Militão, mano. Olha o Militão, mano. Tomar no centro do cu, rapaz. Vai tomar no cu, cara. É que goste de base doce. Tomar no seu cu, cara. Que essa gameplay de merda, seu filho de uma puta, cara. Ah, mano, amor. Pascoal. Oi. Mas doce. E o Ekhot no ataque. Que amigo. Eu passo no pé do meu jogador, cara. Vai dar falta, mano. Vai tomar no cu dessa merda, cara. Ah, vai tomar no seu cu, Paulo César. Vai tomar no teu cu, cara. Os caras roubam a bola arrebentando meu jogador, porra. Ah, vai tomar no olho do cu dessa merda, cara. Militão, mano. Não, mano. Mano. Ah, mano. É o Romário passando, cara. Pelo amor de Deus, véi. Certo. Certo. Mano, olha isso, cara. Cara, coloca a barra no azul. Seu time sai da marcação, cara. Explica isso, cara. Nunca duvide da mamãe Konami. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Você põe o tempo. Mas você põe o tempo. Ah, você põe o tempo. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Não está passando. Não está passando. Ele puxa demais O bosta coloca a barra no azul Coloca a porra da fralda e não quer mais jogar Vai tomar no cu o jogo beneficia a gameplay dessas postas Tá ligado Isso não vai se juntar Vamos lá, o cão Aqui está o cão Isso não vai se juntar Bora, Romário Amarede, dá uma falta no Romário Ah, mano, na rua, mano Ah, cara, na rua, joga do céu da bola, cara Pelo amor de Deus, mano Certo Cola, é Quando a palavra fala, cola Isso é um check Certo Nossa, Zé, eu não tô ouvindo dessa merda A partida é capricho Vai tomar no seu cu, seu filho Caralho Seu merda Pode fazer o jogo que você quiser, rapá Eu só quero enfiar gol no teu rabo É ganhar de fio não, seu merda O que que o cara vai fazer? Olha só, o cara tá 91 Já tá no zaque O cara para o jogo, mano Eu queria saber o que passa na cabeça de um cidadão De boa Olha lá Ele saiu, deu a saída de bola, acabou Estudo de carência Amigo dos 81 até os 92, 93 que acabou Ele não pôs 3 paus Mano do céu Por isso que eu falo Cada um Os caras tem o jogo que merece Mas eles não merecem esse jogo aí não Agora não Quando tava todo cagado Todo fudido Podia ser Agora não Não que não esteja perfeito Ah, mas vai tomar no cu Pô, pena Ainda bem Mano, você tá ficando Pô, olha a sua cara Caralho Mano, o centro do cu É você mesmo Mano, o centro do cu É você mesmo Mano, o seu gol, Paulo Vamos, porra Só mais um Quero ganhar desse merda não Só quero meter 3 gols só Não quero ganhar Pode ganhar de 50 de mim Mas só quero entrar em gol Pra esses caras entender que o bagulho é desafio pro gol Não é ganhar E ganhar, beleza Mas joga, pô Mano, o centro do cu Vai, seu filho da puta Tô junto contigo Caralho de merda Mano, os caras altos suficientes, cara O bagulho é só gol, cara Joga essa porra pra cima, mano Aí toca com lá Quer dar driblin Quer dar lambreta Quer provar que a pique é dura Que é grossa Que é grande Propaganda enganosa, neném Pode ver o desespero quando eles tomam a virada, tá ligado? Aí eu bato o desespero e a loucura Começa a jogar na loucura É aí que você vê Por isso que eu falo pra você Tá vendo aqui, pastor? É aqui que você vê a game play do cara É aqui Quando tá perdendo Quando tá ganhando não Mas quando tá perdendo Quando tá ganhando E Shinji tá pra caramba Mas quando tá perdendo É um desespero só, mano Repara pra tu ver É que esse aqui Ele não chegou no nível da loucura ainda não Daqui a pouco é só babar pro vermelho Mas vocês vão ver a loucura total Eu vou fazer a da máquina primeiro Depois eu vou dar saída Tem que fazer o time da seleção Onde vem a loucura? Olha como é que tá na loucura pra empatar Tá vendo, rapaziada? Quando tava ganhando, vocês lembram? Tardenciando Tocava ali Driblava aqui Chamava a falta ali Isso aqui no outro, né? Ah, mas vai tomar no gol, Ederson Caralho, mano Ai, meu Deus do céu, mano Pelo amor de Deus Olha o gol que o Ederson tomou, mano Ai, caralho Ai, se foguei, cara Cara, dá na loucura, Ederson Vai tomar no seu culo, cara Tu é o uruso, cara Tu é o uruso, cara Ele toma gol do jeito que vem O Ederson Spalma no pé dos outros Dos caras Desespero, cara Não vai chegar no Romário, né, cara? Não chega, né, cara? Olha o quadro do Wilson Júnior Não chega no Romário, né, cara? E pôs o Zé Buceta, chegava Ai, Konami Chupa, seu babaca Toma o olho do teu cumpo Lá dentro Lá dentro Passou a gracinha aí agora 3x2 Já fiz os 3 gols que eu precisava, Altário Agora se mata As 50 moedas já tá na conta Pode quitar Pode avacalhar Acabou sua pestinha agora Agora quem vai pôr a barra no azul sou eu E pode pôr a sua barra no vermelho aí E agora eu vou te mostrar Como é que cunzinho o jogo Posso até tomar a virada Mas é pôr azul agora Vamos lá Pronto Como é que... Brasileiro E assim Vou cair É pôr azul agora É pôr azul agora Agora minha Eu vou ficar na rua Dá uma pausadinha, né, irmão? Vestir no time Vestir no elenco O jogo 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 Segurado aqui, very nice. Beleza? Não pressa não, viu, irmão? Pra me xingar também pode me xingar, tem problema. Não importa muito. Um pingo de pressa. Vamos esperar um pouquinho, né? Entendo. Tô nem vendo Wesley. Igual esses babacas fáceis, gente. Que idiota jogando isso. Todo mundo tá se divertindo, esses babacas conseguem roubar a brisa da gente. Ô Mario, vem uma roupa, ó. Acabou o seu ímpeto agora de loucura pra querer fazer. Gol, cara? Por quê? Por quê? Porque agora já fiz os três gols? Eu não quero mais fazer gol em você, cara. Eu quero brincar com a tua cara, tá ligado? Quer tirar uma onda com a tua cara? Sim, ó. Vem aqui, vem pra dançar. Chama a Patricinha pra dançar. Ah, não, Vini. Chama a Patricinha pra dançar, porra. Como o Patricio pra dançar aí, cara. Um cruzamento fenomenal. E não, Cusão. E não, Cusão. E não, Cusão. Felipe Cusão. Vou te chamar de Felipe Cusão. Dá mais uma pausada pra te irritar, Filipão. E aí, Filipão. Tá chateado, Filipão? Não, cara. Não, não, cara. Não, não. Não, não. Tá treta aí. E aí, Paz. Eu chute no Discord aí. E aí, Paz. 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 É normal, Paz. Eu chute não. Você não sei aí, cara. Aqui tá tipo normal. E aí, Paz. E aí, Paz. Filipão, Paz. E aí, Paz. Paz, vai buscar um empate, hein. Paz, tá ligado, mano. Paz, quer um empate, hein. Acho que vai ter bugador. Opa. Opa, olha. Nossa, vai empate. Não, não, não. Obrigado, Ederson. Está seguradinho, está seguradinho. Calma, calma, Ederson. Calma, Ederson. Felipe Passa, endolido lá. Felipe Passa, o rola certo no vermelho. Endolido lá, Felipe Passa, ó. Ih, tu deixou o Tietchan maluco, velho. Felipe Passa. Tietchan está maluco. Tietchan não está normal, não. Felipe Passa, goleiro, Felipe Passa. Cabelinha, mano. Na tabela, isso é o escudo. Olha esse véio do caralho, essa droga. Esse véio aí. É o fenomenal, vai. Fenomenal. É isso aí, rapaz. O fenomenal. Fenomenal. Viagra, nice. Viagra, show. Aê, Cusão, você viu aquele véio lá, o véio xingador? Passou a jeba, Jão. Ainda não, tem jogo aí, né, caralho? N'gora não, n'gora não, caralho. N'gora não, viu? Me ligou, viado. Agora ele começou com o pau de um chute viagra lá, pro céu. Você é louco. Ih, mano, ele cozinhou, ele cozinhou. Cozinhou, caralho. Ele passou o jeba em mim, mano. Isso, caralho. Ô, pera aí, pera aí, cara. Pera aí. Opa. 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 Bora, Mobi. Jesus, caralho. A Mobi. Cavalo, o que que você tá quebrando as coisas aí, Cavalo? Pelo amor de Deus. Tá dormindo. Limpi passa. Limpi passa. Casa caiu, Limpi passa. Ih, 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 ih. Fudeu, o Limpi apareceu. Ih. Fudeu. O Limpi apareceu. Ih. Fudeu. E o Limpi apareceu. Pera, Limpi. Vamo, Limpi. Ih, Limpi vai pra tá. Último nosso, meu Deus. Fudeu. Fudeu. Quebra o Limpi. 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 Meu Deus. Tomei, 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 tomei. Chupa, Limpi. Mamador. Vá mamar. Mamai. Mamai, Limpi. Ô, Limpi. Ô, mamajeba. Ô, mamajeba. Tamo aí, ô, mamajeba. Ô, ô, mamajeba. Aparece aí, ô, mamajeba agora. Comenta no chat aí, ó. Assumiu tudo lá. Tinha 50 pessoas lá lá. Já tava pra 42. A turminha lá, ó. Ô, Limpi, você vai postar no grupo? Cuidado, você vai ser zoado, hein, Jão? Jão. Onde zoar, Jão? Eu postava no grupo. A eleição da Suíça aqui tem bastardo, mano. O embolô tá virado na bexiga, mano. Você vê como é que a economia é suja. O Alexandre, Pascoal e o chat. Você vê como é que o nível dessa empresa, como é que ela é suja. O outro cara ganhou de 5x0, cara. Com aquela formação do DR, que não tem nem meio campo. Você não consegue pegar na bola. Aí eu joguei contra esse cara aqui. O cara saiu na frente. Quis tentar desestabilizar. Se arrombou. Tomou 3 contra-atracos, 3 gols. Pra você ver como é que é ela que solta a parada, mano. Do jogo. E esse estádio de meta que não ajuda também, mano. Pelo amor de Deus, cara. É louco. Essa é a Odega. Aí é 50 moedas. Então, aí, Limpi. Entrou pra desmerecer, né? Limpi Verdão aí. Chupador de jeba. Vai tomar no burra, pô. É o que eu falei com o Alexandre. Tem que tomar cuidado que vai que o cara gosta, né? Se ele tá falando que o cara chupa. Boa, amigo. Se ele pega um Alexandre na vida meio carente, aí ele tá na roça. Ele tá na roça, pô. O meu perfil do Limpi aqui. Pergunta pra ele, Limpi. Se ele vai postar no grupo. Não, não pode. É que não é para o que eu falo aí, cuzão. Então, faz a do grupo aí, cuzão. Não conseguiu ganhar do careca ruim lá, pô. Careca xingador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto